Olha, estão abertas as inscrições para as visitas ao Zoo Botânico de São José do Rio Preto. Isso vale para o público em geral, também excursões de escolas e instituições. Vamos conversar mais uma vez com a Melissa Alcântara, que tem todas as informações para a gente. Aliás, ô Melissa, esse é um local bastante visitado, eu lembro quando eu era criança, estava na escola lá em Olímpia, lá no Marilbaldina, a gente saía de excursão e vinha aqui para São José do Rio Preto para ir no zoológico, agora todo reformado, todo bonito, mas é um lugar que compensa você, de São José do Rio Preto, ir e o pessoal de fora também conhecer. E quando começam as visitas, Melissa? É o zoológico, agora Zoo Botânico, sempre foi um lugar muito gostoso e agora eu não conheci, mas diz que está ainda melhor, viu Sandro? E as visitas começam a partir do dia 5 de novembro e de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, as vagas para as datas disponíveis ficam abertas até o preenchimento da quantidade liberada. Um total de 640 pessoas de terça a sexta-feira e aos sábados e domingos são 800 pessoas. Durante a semana são oferecidas visitas guiadas também e os horários disponíveis são 4, às 9 e 11 horas da manhã e 1 e 3 horas da tarde. A visita tem duração de até 2 horas, que é o tempo suficiente para conhecer as 3 trilhas temáticas que foram criadas e abertas aos visitantes. E para visitar é preciso se inscrever e fazer o cadastro no site da Prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br ou então ter o acesso ao portal gov.br. E a entrada continua sendo de graça. Sandro. Que maravilha, criançada, é um lugar maravilhoso. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações.